Música 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 Estivas, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um dia aqui comigo, ficar agarradinho Já deu seu joinha hoje? Então, dá um joinha pra coleguinha pra ajudar na divulgação, se chegou agora prazer, meu nome é Jéssica Americano se inscreve aqui no canal pra ficar sabendo sempre das novidades de maquiagens e afins, tá? Cabelo, pra quem gosta, não é mesmo? Então, vamos lá! Hoje eu quero falar de quê? Batom né? Vamos pra linha de maquiagem, batom o quê? Nude com as pessoas simples, né? que não é parecida como eu, porque eu gosto de uma coisa bem pá! Cheguei, né? Mas é um batom nude que a gente usa pro dia a dia pro dia a dia, quando eu vou trabalhar já que eu trabalho com a parte de segurança pra quem não sabe eu não posso colocar nada muito do jeito que eu gosto, né? Muito cheguei tem que passar um pouco mais de simplicidade mas seriedade na coisa, né? Então, eu uso alguns batons que eu amo e eu vou indicar para vocês tá bom? No finalzinho eu vou colocar um vídeo com o nome de todos, mas agora eu vou falar sobre cada um, tá? O primeiro que eu gosto bastante mas eu quase nunca uso porque eu já tenho um outro top segundo top por quê? Que você vou falar por quê? Que eu quase nunca uso, né? É esse daqui que é da Pausa para Feminices que é a Bela é a Bela olha que bonito ele tem essa corzinha linda que é um meio rosinha, né? ele é nude mesmo mas ele fica um rosinha muito bonitinho eu amo vou fazer um site aqui pra vocês ó é embala ele também tem líquido lá no site da Bruna site da Pausa para Feminices da Tblogs, tá? eu não lembro quanto foi acho que foi R$26 e eu surpreendi o próximo batom é o que eu uso realmente praticamente todos os dias inclusive às vezes pra gravar quando não tem um tempo de fazer uma maquiagem tão elaborada, né? é esse aqui que eu acho que todo mundo tem que é da Tblogs né? é da Pausa para Feminices para Tblogs da nossa querida Bruna Tavares é o Hermione, gente o Hermione acho que todo mundo usa acho que esse batom ele é super coringa ele serve tanto pra pele negra tanto pra pele mais clarinha olha como é que ele fica ele já tá bem já tá acabando mesmo tem uns riscos aqui que dá pra ver que ele já está acabando vou colocar aqui pra vocês terem pra vocês verem como é que ele fica ele é um com fundo assim meio acinzentado ó e ele fica muito bonito mas muito bonito mesmo nos lábios vamos para o próximo o próximo batom eu uso que é quase que sempre também mas pra quando eu quero sair do trabalho e vou pra alguma festinha também não tem muito o que elaborar mas eu quero ficar com uma coisa que deu pra ver que fez uma maquiagem básica que é um da Ricoche que é o Gold tá? que vem daquela linha deles metalizados ele é lindo ele tem eu tenho esse o café com leite mas eu não sei onde que eu enfio o café com leite que eu ia mostrar pra vocês também tá? vou colocar aqui ó ele é daquela linha de metalizados ele fica muito bonito ele é de efeito mate assim como os outros dois tanto o Bella tanto o Hermione ele demora mais um pouquinho pra secar mas ele fica muito bonito nos lábios principalmente assim pra verão você tá bem com aquela pele bem queimadinha e você coloca ele ele fica muito quase nunca uso eu comprei porque eu queria alguma coisa da região quando eu fui viajar né alô galera capixaba que tá me assistindo aí beijo saudade de vocês é então eu queria alguma coisa lá aqui da região que eu pudesse trazer aqui pra casa pra poder falar enfim aí eu achei essa loja que minha colega indicou que é a loja bonita tá? é que fica lá no shopping Vitória lá no Espírito Santo e eu comprei dois batonzinhos um gloss e esse batom aqui que é de efeito mate o nome dele é boca nude tá? ele realmente fica bem nude ele demora um pouquinho pra secar assim como o da da Ricoste ó ele é assim ele é bem clarão ele é bom pra você fazer aquele aquela boca em degradê né? que você coloca um clarinho e o escuro mais por fora coloca um marrom e coloca ele por dentro ele também tem um cheirinho bom assim de baunilha e ele é bem 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 clarinho então eu acho que é legal se fizer um degradê porque acho que só ele não fica tão baratinho gente super baratinho que é o da Queen todo mundo já conhece a marca que é da Queen esse é um achado é um dos novos lançamentos dele que é o número 19 eu vi que teve muita saída pelo Instagram tá? eu uso ele bastante vou passar aqui pra vocês ele é de efeito mate ele é de embala mas é de efeito mate e ele fica assim vocês podem ver que as cores vão variando bastante esse mais um pouquinho rosinha esse mais fundo acidentado esse dourado esse mais pra um fundo mais clarinho e esse um fundo mais queimadinho nude também tem um cheirinho muito bom cheirinho gostosinho de baunilha ele é super baratinho gente se eu não me engano eu comprei ele por 5 reais só vale super a pena pra quem não quer gastar é da Elf da marca Elf ele se chama Fantasy ele é dessa corzinha aqui já tá até derretendo porque muito calor derrete esse é um batom cremoso ele não é um batom de efeito mate apesar que eu gosto do batom mate mas ele é de efeito cremoso tá? então pra quem não gosta naquele tempo assim às vezes raramente né eu uso esse batom quando meus lábios estão ressecados então eu procuro optar por um batom de efeito cremoso olha ele fica assim muito bonito também uma ótima opção ele também custou muito baratinho vou deixar aí pra vocês os valores se eu souber e o último batom aqui um achado foi dessa marca aqui que é a Bortoleto não sei se vocês já ouviram falar tá? é uma marca que ela ela vem de cabelo ela vem em uma linha toda voltada pra cabelo e eles optaram por investir também na parte de maquiagem e do que eu tenho da Bortoleto são esse batom aqui eu tenho dois um outro do top vermelho vou deixar aqui também um vídeo dos batons tops vermelhos que eu tenho tá? e ele é dessa cor ele é um rosinha também muito bonitinho mude vou passar aqui pra vocês ele também ele é de efeito não é de efeito mate tá? ele é cremoso ele é cremosinho ele vem nessa embalagem muito bonitinha ó ótimo pra decorar deixar na penteadeira também e olha como é que ele fica ele tem os fundos o fundo um pouco esbranquiçado ele é um rosa com fundo esbranquiçado mas também fica muito bonito e hidrata os lábios assim como esse da Elf também tá bom? então vou deixar aqui todos esses batons aqui em sequência tá bom? e agora vamos ver como é que vai ficar nos lábios vamos lá tchau É isso, meus divas Eu espero muito que vocês tenham gostado Da resenha hoje dos batons nudes Preferidos, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários Que eu respondo com o maior prazer pra vocês Não esqueça de dar aquele curtir pra coleguinha Se inscreve no meu canal, tá bom? Um beijo, minhas divas Fiquem com Deus e tchau!